Terça-feira é dia de conferir as vagas de emprego em Maringá e Apucarana. Vamos ver. Em Apucarana são 76 vagas, 18 para costureiro, tem 6 oportunidades para mecânico de veículos leves, também 6 para mecânico de veículos pesados, 5 vagas para operador de pá carregadeira, 5 para operador de retroescavadeira, 3 vagas para lubrificador, 2 para motorista de comboio, também há vagas para atendente de caixa, auxiliar de cozinha e gerente comercial. Já em Maringá são 52 vagas, a maioria 15 para costureiro, tem 6 vagas para azulejista, também 6 para vendedor pracista, 3 oportunidades para mecânico de máquinas industriais, 2 para atendente de balcão, 2 vagas para mecânico em geral, 2 para professor de séries iniciais, ainda há vagas para agente de passagens, açougueiro e churrasqueiro.